Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui de novo, uma receitinha pra vocês e hoje eu vou fazer uma receitinha com quatro ingredientes. Então eu vou baixar aqui e vou mostrar pra vocês que é uma receitinha de pão de queijo feito com batata doce. Então vamos lá? Tá? Aqui pessoal, acho que dá pra ver. Aqui eu já tenho batata doce pronta, amassada, né? Que se eu fosse amassar aqui ia demorar, né? Então aqui você pode colocar uma batata bem grande ou duas batatas, média, ou então pesada. Então aqui, como tinha várias batatas pequenas, aqui eu tenho quase 400 gramas de batata. 300 e pouquinho, 330. Então eu vou usar batata doce, um ovo, que eu vou quebrar aqui já. Vou usar queijo ralado, pode ser um queijo ralado mais fininho, né? Que eu peguei esse. E vou usar tapioca. Então vamos lá. Vamos lá pro ovo. Vamos fazer a misturinha do ovo. Aqui a batata já tá quase pronta. Dá pra assar no... quem tem e-fryer em casa pode usar e-fryer, mas dá pra assar no forno. Eu vou colocar no forno, gente. Então agora eu já vou colocar... Vou usar duas colheres de sopa de... De tapioca. Duas colheres de sopa bem cheia de tapioca. Agora eu já vou colocar... Duas colheres de sopa de... Tá ruim pra tirar porque esse aqui é grande, né? Vou colocar um pouquinho mais. Mas se for aquele fininho, você pode usar duas colheres de sopa. Ou se a sua receita for maior, você pode colocar um pouquinho mais. Tá? Aqui eu vou misturar. Mas vai chegar o momento que eu vou ter que colocar a mão, gente. Gente, deu um coriz agora. Coisa ruim de falar na hora que tá fazendo comida, né? Deu mesmo. Então agora, pessoal, eu já vou pro processo de... De colocar a mão pra fazer as bolinhas, viu? Então vamos amassar com a mão. Minha mão tá limpinha. Vou amassar com a mão que é melhor. Pode amassar bem. Coloquei o forno pra aquecer e ele tá ali apitando. A batata, eu não passei naquele aparelho que você amassa a batata. Ela fica bem lisinha. Eu amassei com o garfo mesmo. Então tem uns pedacinhos da batata ainda pra sentir. Você pode fazer isso. Se você tiver o passadorzinho, né? Você passa nesse aparelho que deixa a batata bem lisinha. E aí depois você faz as misturinhas. Então agora eu vou fazer as bolinhas, viu, gente? Você pode fazer as bolinhas no tamanho que você quiser. Grande, pequena. Fazer mais ou menos assim, ó. Ó, ele já fica bem durinho. Não fica pegando na mão. E eu vou colocar nessa forma aqui que tá aqui na frente. Não é que levantar e eu mostro pra vocês. Na verdade eu vou fazer vários tamanhos. Só pra ver como é que vai ficar. As bolinhas ficam bem bonitas. Ó. É que eu tô fazendo bem grande. Mas você pode fazer um pouco menor. Porque vai render bastante. Ó. Aqui nessa receita. Ali já deu quatro. Quatro bolinhas, né? Acabem que tá saindo quase tudo ao mesmo tamanho. Deu cinco. Ó, tá vendo? Quase não fica... É... Não fica grudento na mão. Seis. Aqui, acho que eu vou dividir em dois. Aí vai ficar um pouquinho menor. Quase tá pra cá. Deixa eu ver aqui. Isso aqui vai ficar menorzinho. E pronto. Vou baixar mais aqui. Não dá. Vou ter que pegar o forno. Aqui, ó. Ficou assim, pessoal. Então eu vou levar pro forno. É... 180 graus por... 15 minutos. Bom, pessoal. Ficou pronto. Tá quentinho ainda. Ficou soltinho da forma. Ó. Eu esqueci de falar pra vocês que na verdade é a primeira vez que eu tô fazendo essa receitinha aqui. Lá tava falando que era... 15, né? Só que no meu forno ficou 20. Então vai depender muito da temperatura de cada forno, né? Então, vou passar aqui pro prato. Tá quentinho. E vamos abrir. Olha aqui, pessoal. Ficou assim. Bem lindo, né? Vamos abrir. Ó esse pequenininho, ó. Embaixo, ele ficou assim, ó. Meio que deu uma douradinha. Ó. Mas... Eu acredito... Ai, tá quente. Eu acredito que acho que precisava um pouquinho mais de... Como é que fala? De... Tapioca. Pra ele dar aquela... Aquela puxadinha, aquela liga. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Desculpa. Hum. Comou? Não abriu o grande aqui pra mim. Ai, tá muito quente, gente. Tá queimando meus dedos. Ficou assim, ó. Mas tá gostoso. Hum. Eu acho que ficou mais... Como é que fala? Mais... Batata doce de que a... A tapioca, né? Mas tá gostoso. Ele ficou... Ele ficou... Durinho, assim, em cima, né? Ele não tá esfarelando. Ai, gente, tá muito quente. Então, é isso, pessoal. A experiência que eu tive. Eu vou testar mais outras vezes, né? Pra ver se vai ficar bom. Mas tá assim, ó, dentro. Caiu um pedaço. Dentro tá assim. Mas tá gostoso. Tipo, eu que gosto de batata doce, pra mim tá perfeito, né? Só que a minha expectativa é que ele ia fazer aquela liguinha, assim, ó. Por causa da... Como é que fala? Da tapioca que faz isso, né? Mas tá bom. Hum. E até o próximo vídeo. Bye!